Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ogrão da Informática. Tudo bem, pessoal? Como é que estão as coisas aí? Pessoal, seguindo aí com os vídeos, eu tô aguardando a Ezequia TK chegar em casa pra gente gravar a treta do canal. Eu tô com duas plaquinhas aqui, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vou baixar mais um pouco aqui. Eu tô com essa placa aqui. Dá uma olhada aqui. Ela é uma M4N68T-MLE. Tá vendo aqui? Tá com processador no sempre. E eu tenho uma outra placa aqui exatamente igual. Só temos um problema. Essa placa aqui, por mais que eu tente colocar... Espera só um pouquinho, pessoal. Ó. Essa placa não tá dando vídeo, mas olha, eu vi uma coisa agora, gente. Dá uma olhada aqui. Ela tem esse capacitor aqui. Tá vendo aqui? Dá uma olhada nele. Dá pra ver aí? Presta atenção. Esse capacitor tá solto na placa. Eu ia... Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Dá uma olhada aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Tá vendo esse MOSFET aqui em cima? Dá uma olhada nele bem pertinho. Viu? Olha como é que ele tá. Agora dá uma olhada nessa placa aqui como é que ele tá. Olha aqui. Perceberam ou não? Aqui em cima, ó. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Aquilo lá não é uma bolinha. Aquilo lá é um curto. Eu ia tirar esse MOSFET aqui e eu ia passar pra essa placa aqui. Entenderam? Só que agora que eu vi que esse capacitor tá mole aqui. Será que se eu refazer a solda aqui e deixar ele firme, ele vai... A placa pode dar vídeo. Vamos testar antes? Ó. Eu vou testar a placa antes pra vocês, ó. Vamos deixar aqui, ó. Vamos lá, peraí. Aqui. Aqui. E eu tenho a memória. Ó, essa memória DDR3 eu vou colocar. Vou colocar o santo que essa memória tá... Esse computador tá um tempo parado, né? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Que ela não tá dando vídeo. Ó, certo? Vou ligar. E vou ligar até o teclado. Sistema ligado. Beleza? Vamos lá? Deixa eu ligar a força aqui. A força tá aqui. Ó. A placa, dá uma olhada bem aqui, pessoal. Ela tá ligando aqui, tá vendo? Mas será que vai gerar vídeo? Ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ela não tá dando vídeo. Ó. A placa tá ligando, mas você percebe, ó. O processador esquentando, o chipset esquentando, só que ela não dá vídeo. O que que tá acontecendo? Vou tentar trocar de slot. Coloquei a memória no outro slot. Ó. Então, antes de eu tirar aquele MOSFET e passar pra essa placa doadora, o que que eu vou fazer? Eu vou soldar esse capacitor primeiro, porque ele tá inteirinho. Será que a placa vai voltar? Vamos lá? Não tem muito segredo, pessoal. Porque aqui é mais simples. O capacitor já tá no local. Mas eu só vou deixar ele fixado, tá? Porque ele tá solto. Ó. Vamos lá. Certo? Vamos ver se ele já ficou firme. Um lado eu acho que... Pera aí. Vamos ver agora se o outro vai ficar firme, né? Bem, pessoal. O ferrinho de solda já fez a parte dele. Ó. Capacitor. Tá firme. Ó. Ele tava solto aqui. Eu firmei. Vamos testar agora. Liguei aqui. Vou deixar eu ligar o teclado. Não sei se a placa vai funcionar, pessoal. Mas aqui, ó. Teclado. A VGA. 12 e o 24. Memória e processador. Placa tá ligando. Olha aqui, ó. Agora se é que ela vai dar vídeo, eu não sei. Vamos ver. A placa ligou. Vou ligar o monitor. Será que com esse sim, não sei se a placa vai dar vídeo, pessoal. Não sei. Ó. Não tá dando vídeo. Cara, tá esquentando pra caramba, mano. Mas não tá dando vídeo, tá vendo? Então, assim. Pode ser mais do que esse problema aí. O que que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar uma bateria aqui. Ó, pessoal. Se você quiser dividir também a sua bateria. Você tá no combustível. Põe nessa escala aqui, ó. Do lado aqui, ó. De milivolt aqui, tá vendo? Eu ponho no 20 aqui, tá vendo? E o que que eu faço? Eu tô testando aqui as baterias que eu tenho. Então, ó. Faz assim, ó. Eu ponho o vermelhinho aqui. E o preto aqui, você tá vendo? Ó. E segura assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. E ela me dá a carga da bateria. Fala 2.17. Não tá ruim essa bateria, não. Tá boa. Certo? Eu tenho uma melhorzinha aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma. Não. Essa aqui. Eu tinha uma que tava mais forte. Mas tá bom. Essa aqui dá. Eu vou agora. O que que eu vou tentar? Eu vou tentar colocar, pessoal. É. Aqui. A bateria do CMOSC. Será que pode mudar? Às vezes pode mudar a configuração do abismo. Vamos tentar, ó. Coloquei a bateria do CMOSC que tava faltando, ó. E, ó. Eu vou ligar aqui. Não sei se vai dar vídeo, pessoal. Mas a placa tá ligando. Ó. A placa ligou. Nossa. Tá esquentando pra caramba, pessoal. Ó. Mas ela não dá vídeo. Tá vendo? O que que eu vou tentar fazer? Vou tentar tirar esse processador aqui, pessoal. O CMOSC. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Ó. Esse aqui é um Atom 2. Deixa eu tirar mais a pasta. Aqui. Ó. É um Atom 2. É diferente. Será que se eu trocar o processador, a placa também reconhece? Ele tá perfeitinho. Vamos ver? Ó. Deixa eu ver se tá encaixando. Encaixou. Ó. O Atom 2 encaixou aqui. Será? Vamos tentar agora. Mudei o processador, beleza? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele vai esquentar. Vamos ver se ele vai esquentar. Ó. Ele tá esquentando, mas tá esquentando um pouco. Ó. Ó. Não tá esquentando. E não tá dando vídeo. Perceber? Vamos tirar. Vou colocar aqui. Vou dar um pause e pegar um outro processador. Pera aí. Pessoal, o que que eu peguei? Eu tenho um FENOM aqui. Será? Eu fiz os testes aqui e realmente a placa não voltou. Eu ia desligar o tempo que o RZKTK já tá vindo aqui pra gente fazer o teste da treta lá do canal Snow Dog em Plastec. Só que antes de desligar, eu vou dar um Clear Semosa aqui. Eu troquei a bateria, né? Olha aí. Será que essa placa vai ligar? Ó. Vamos ligar. Ela não dá vídeo, ó. Desligar. E aqui é o Clear Semosa. Eu vou colocar aqui, ó. Certo? Vamos ligar de novo agora. Tá vendo que ela não dá vídeo? Agora. Pode ser que o vídeo on-board esteja com problema. Então, o que que eu vou fazer agora? Vamos testar o vídeo on-board dela, ó. Vamos tirar aqui, ó. E vamos colocar aqui, certo? Será? Porque tá tudo esquentando, pessoal, né? Ó. Vídeo off-board agora, ó. Sabe que essa placa vai dar vídeo? Memória eu sei que tá funcionando. O processador tá lá, tá vendo? E ela não dá vídeo, tá vendo? Até aqui cabe mais testes. Eu pensei que eu ia trocar o MOSFET, mas eu fiquei com dó dessa placa aqui. Então, eu vou analisar com mais tempo. Vou desligar por causa do chipset aqui, né? Que precisa de dissipação. Eu vou dar mais uma olhada e vou olhar. Porque como eu tenho a doadora aqui, ó. Eu tenho a doadora, tá vendo? Eu posso testar a doadora, entendeu? Esse MOSFET que queimou aqui não impede da placa ligar. Mas eu posso analisar daqui e lá. E ver todas essas sequências aqui, ó. De onde estão, como é que tá distribuído. As peças aqui, os componentes. E ver se tem alguma... Fazendo uma medição paralela, entendeu? É isso que eu vou fazer, tá bom? É um vídeo mais simples. Tentando fazer o reparo. Não é toda hora que alguém vai reparar. Veja, eu não sou trocador de peças. Mas eu tento mostrar pra vocês e analisar as placas. Tem placa que às vezes não dá. Você vê que essa placa tá mais difícil de a gente analisar. Troquei memória, coloquei, troquei processador. Soldei, né? O capacitor de nota, mas ela não voltou. Então, assim, tem algumas placas que vai ser difícil de você voltar. Agora também vai ser o MOSFET. E troca o MOSFET e a placa volta mesmo. Tem que achar qual que tá em curto ali. Qual que tá aberto. Beleza, pessoal? O vídeo vai ser, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, mostrando como é o grão trabalho, né? Tentando recuperar as placas, né? Você se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Gente, passamos de 7 mil esquerdas. Eu só tenho que agradecer a vocês. Implastec, Snowdog, Balon da Informática, Tec Tudo é Linha Informática. E aí, o piscinas do meu irmão, gente. Precisou de tratamento de piscinas. E o piscinas, na cabeça, não tem pra ninguém. Acesse o site oopiscinas.com.br E vai no Instagram e vê o relato de quem comprou o produto do meu irmão e que tá dando risada até agora, gente. É só alegria com um custo muito baixo na manutenção. O Gondão Informática agradece, gente. E uma boa tarde a todos. E aí 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 E aí